E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Félix, sejam muito bem-vindos a meimusical.com E hoje vamos falar sobre YouTube. Fazer canal de YouTube realmente dá dinheiro? Dá pra viver bem disso? Então, eu vou ser sincero com você, a resposta é depende. Depende por quê? Você consegue monetizar muito bem com o canal no YouTube. Você tem várias fontes e eu vou explicar todas as minhas fontes e vou te dar todas as porcentagens do quanto eu ganho com o canal. Mas assim, muita gente que quer trabalhar com o YouTube, quer montar um canal, quer postar vídeos, a primeira coisa que eles pensam é o AdSense. Eu preciso ter muitas visualizações, muitos inscritos pra fazer AdSense. Eu vou ser sincero com você, essa é a minha menor receita. O que eu quero dizer com isso? Eu ganho dinheiro também com AdSense, mas das formas que eu ganho dinheiro, essa é a minha menor fatia. Eu, Gabriel, eu tenho uma média mais ou menos de entre 30 e 40 mil visualizações por mês no canal da meimusical. O meu nicho, o que é nicho? O meu tipo de canal, ele é bem específico, que são aulas de guitarra, violão, music business, de harmonia, de composição para músicos. Então é um nicho muito específico. Então como você tem um nicho desse tipo, você vai focar um certo tipo de público. E essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Se você estiver fazendo um nicho de humor, é um público mais amplo. Se você estiver fazendo um nicho de, sei lá, culinária, é um público mais amplo, né? Quem nunca procurou uma receita na internet pra fazer, ok? Então você tem que mirar nisso, saber, entender que você tem os nichos específicos, como aulas de música, de específicos, de certos instrumentos, né? E nichos mais amplos. E eu consigo ganhar entre 35 e 45 dólares por mês, tá certo? Se você quiser saber aonde, como calcular, como saber direitinho aí quantos dólares os youtubers estão ganhando, vai no site socialblade.com, digita lá o nome do canal, e aí vai aparecer lá uma média mais ou menos. Mas essa média é calculada de uma forma muito maluca. E geralmente é o valor mínimo vezes 3, ok? Então você já tem aí mais ou menos uma ideia de quanto o seu YouTube famoso, né? O seu YouTube favorito ganha, tá certo? Mas então, como eu falei, essa é a minha menor receita. A minha maior receita tá em geração de aulas de música, ok? Então o que que acontece demais? As pessoas assistem os meus vídeos, gostam deles, e aí duas coisas acontecem. Ou elas vão procurar as minhas aulas, né? Pra fazer aulas particulares comigo e com a Meio Musical, né? Tanto as aulas online via videoconferência, ou as aulas presenciais no Rio de Janeiro. Ou elas vão procurar os meus cursos no meu site, meiomusical.com, né? E a minha maior fonte de receita está nessas duas formas. Digo até que 50%, né? Cada um, né? Cada um. Na verdade, eu não posso dizer que é 50%, né? Eu vou dizer que 49% nas aulas presenciais e online, e 49% nas aulas de vídeos pré-gravados, tá certo? Porque ainda tem ainda aquela parcelinha do AdSense que acaba gerando valor, ok? Então, o YouTube é meio que uma vitrine para as minhas aulas. E é dessa forma que eu aconselho você a trabalhar, né? Não só no ramo da música, mas em qualquer outro ramo. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu já tenho, o que? Acho, já passei dos 60 mil alunos, né? Na plataforma Udemy. Então, tem muito curso, tem muita gente que vê o canal e vai procurar os cursos na plataforma. Então, essa é uma das principais, né? Formas que eu monetizo. Então, assim, é difícil viver de canal do YouTube? Se você for depender do AdSense, sim, é muito difícil. Para você viver do AdSense, você tem que ter visualizações gigantes. Em nichos que são bem abrangentes. Exemplo, o Felipe Neto. Por que ele mudou tanto a abordagem dele de nicho? Antigamente, o Felipe Neto falava mais com uma galera adolescente, uma galera mais adulta, né? Os jovens adultos. E depois, ele mudou completamente de nicho da noite para o dia, né? E começou a trabalhar mais para o público infantil. Porque o nicho do público infantil, em termos de rentabilidade, é maior, ok? Geralmente, as crianças têm mais tempo livre, né? Ficam lá vendo os playlists do YouTube no loop, né? E, consequentemente, vai gerando mais AdSense, ok? Então, só por isso. Provavelmente, a maior fonte de renda do Felipe Neto é o AdSense, né? E não produtos e serviços, tipo os meus, ok? Então, você tem que ter isso em mente. Outra coisa que é extremamente lucrativa no YouTube é o networking. Você acaba desenvolvendo o Music Business. Eu vou te dizer que 50% do networking que eu tenho hoje, dos contatos que eu tenho hoje, foi por causa do YouTube, né? Então, não pense só no dinheiro final. Pense em todos os contatos e networking que você vai fazer e que vão te gerar oportunidades de ganhar dinheiro. Por isso que eu acho que o YouTube é uma ferramenta muito boa para quem tem banda, para quem quer viver de música, para quem quer dar aula de música, né? Para quem quer se lançar como artista no mundo. Porque vai te trazer, além da parte financeira, o networking. também, beleza? Então, deixo aí vocês com essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado e explodido a cabeça de vocês, né? Porque muita gente acha que dar dinheiro mesmo é o AdSense e, infelizmente, não é, ok? Então, deixe o like, se inscreva no canal, porque, como eu falei, toda semana eu posto vídeo novo, né? Então, tem muita coisa aí bacana para você aprender. Se você quiser aprender com os meus cursos, como mais de 60 mil alunos, é só você entrar aí no meimusical.com e nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição direto para o curso. Beleza? Grande abraço e até a próxima.